Buenas Luizadas! Hoje estamos aqui para gravar mais uma música para vocês. E hoje vai sair o Tchamamé quilômetro 11. Então já se inscreve no canal, curta e compartilha. Também ativa o sininho das notificações aqui embaixo. E não se esquece, me segue lá no Instagram e na página do Facebook, que é Tamiz Moraes Gaiteira. Então vamos para a carta! Tchamamé! O que é? Tchamamé! Tchamamé! Música Melhor, gente! Amém. Amém.